Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar O que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem que se quis Vem que se quis, depois de tudo Vem que se quis, depois de tudo O meu destino é nosso